E no esquecimento, não esquece não, quando for ao toalete, coloque a máscara. Quando for ao toalete, coloque a máscara. Flavio Saoli! Flavio Saoli! Flavio Saoli! Com você, amor Pra chegar Seja onde for Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder entrar No teu coração Você vai me dar razão A pureza da flor No teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu A pureza Eu quero vocês, vai! E o seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Eu quero saber quem tá feliz Quem tá feliz, Jesus, sou eu E o seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu A pureza da flor E o seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu A pureza da flor E o seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu E olha só E olha só É pra gente deixar tudo que é Tudo ruim Tá rolando um parabéns, é isso Já rolou? Já rolou? Daqui a pouco a gente faz um parabéns Manda Deixe de lado Com toda a dor Com toda a força e a dor Se eu Sou eu O seu cobertor Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração, coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração, o insensato Vem! O insensato de Chilombra Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração, coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração, destino! Canta aí, vai! Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me aborde Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Por favor, por favor Se não for Por viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer Sem saber o quê Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão aumentar Olho pro lado Olho pro lado Estarei por lá Música 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 Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união Foi linda Pra quem? Ainda Que dependesse de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Pra onde você for Não pra mim já é Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim Que você puder Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim Que você puder Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que puder Agora eu quero O geral cantando Comigo Essa Lá 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 Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Céra morreu Por causa de brigas que teve com a lei Falando Eu sei que você não se liga no fato Viver capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Eu quero ouvir vocês, vai! Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é forte, chandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro, já peço o favor de que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata a fofinha de amor Laiá, 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 laiá 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 Laiá, 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 laiá Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve ter Em tudo aquilo que alguém nos fez Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai ir Tudo bem Você ainda te encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí? Com aquela conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Boa, boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Vem! E aí? Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? E aí? Oh, e aí? Você vai perceber que eu estou numa porra E do lute ao curto é o que eu fiquei Eu quero o fim geral Vai! Lá, laiá, laiá, laiá Lá, laiá, laiá Lá, laiá, laiá É, laiá Lá, laiá, laiá É, laiá, laiá Lá, laiá, laiá Lá, laiá Malandro Salve, salve! Então agora viu que perdeu, senhora? Te avisei pra gente não brigar Tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sensal Eu te falei que iria sufocar Mas seu rancor não me ouviu falar Não tenho espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e... Eu te avisei que a vida é um exatel E toda flor precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que eu tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e... Chora 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 porque a dor Chora 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 Toda da dor De uma saudade Chora e vende ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o féu Na solidão que não valeu Não, não, não Diz então que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu Que é tarde demais Agora viu que me perdeu e... Chora Chora, 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 chora Lamento em te dizer que o sonho acabou sozinho E desse aprende a viver bem longe do meu caminho Lamento em te dizer que o sonho acabou sozinho E desse aprende a viver bem longe do meu caminho Chora, chora, chora Gostoso Oiá É o povo gelar pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem farinha e pirão não há Canta comigo, vai Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procurada por aqui vai chegar Lá no céu de Brasil e as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira iria subir Oia Será E a força da fé que carrega nosso vier Pode ir um meu montanhas pra gente poder passar É a nossa oração, vem na salva da mão! Tchau, tchau, tchau! O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? No seu olhar, não deixe que o tempo apague a nossa história O que ainda é tempo pra recomeçar Eu quero ouvir, Jerão! Que coral lindo, eu Te amo muito mais Vem! Eu não quero esse sangue louco Sem você eu fico do suporco Senta aqui pra gente Vem! Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci Nasci ao mar Então vem! Eu não quero esse sangue louco Sem você eu fico do suporco Tá daqui pra gente poder passar Vem! Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci Olha a palma da mão De laia... De laia... De laia... De laia... De laia... De laia... Láia... Mantém aí? Mantém se te achar gostosinho assim Mantém se te achar gostoso Vai! Mantém aí! Todo menino é um rei Mas, Gua Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, Gua Escritei No clima do mar Eu naveguei Só em vão encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém, menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não vê jamais Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, Gua Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, Gua Escritei A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só O reino do amanhã Na deusa do amor maior Nas caminhadas sem trevas O mundo inteiro nó Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, Gua Escritei Todo menino é um rei Eu quero só a batucada O que eles fazendo comigo Todo menino é um rei Eu quero ouvir Vem na palma da mão Vem, vem Todo menino é um rei Vem Todo menino é um rei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, Gua Escritei Todo menino é um rei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas, Gua Escritei Mas, Gua Escritei Mas, Gua Escritei Escritei Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer A vida O quê? Pra ganhar teu algo Fim bandinga Cinco Cui á dica De um bom Cauca Coeira Enrancheira Na tua emoção Com o teu coração Com o teu coração Que zoeira Foi a deira De um veio E você Uma ceia Com pão Vinho e flor Uma luz Pra guiar Sua estrada A entrega Perfeita Do amor Verdade, velho! Te amo, te amo E não sei você, minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão acontecida Meu amor, meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Eu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder Ai, de mim esse amor terminar Sem você, minha felicidade Não queria de tanto e pena Verdade Vem! Descobri que eu te amo demais Descobri em você Minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão A minha paixão adormecida A minha paixão adormecida Eu preciso do teu amor, o som forte me domina Agora que começou, sem mais como termina Aguarda minha sede, bebo da sua fonte Diz na tua rede, todo som no teu orifão Quando você sambou na roda Fiquei afim de te namorar Fiquei afim de te namorar O amor tem essa história Se bate já quer entrar Se entrar não quer sair Ninguém sabe explicar O meu amor é passarinheiro Ele só quer passarinhar Seu beijo é um alçadão Seu abraço é uma gaiola E beijo meu coração Ele roda de viola Agandaia O fruto do teu amor me pegou Agandaia Sua renda me rodou Oi, Vazira Oi, Vazira Que me enfeite Eu sou apaixonada Eu preciso do teu amor Agandaia O fruto do teu amor me pegou Agandaia Sua renda me rodou Oi, Vazira Oi, Vazira Que me enfeite Eu sou apaixonada Eu preciso do teu amor Apaixonada Eu preciso do teu amor Apaixonada Eu preciso do teu amor Oi, engandei Engandei Amém Engandei E a alma da mão Oi, engandei Curió bebeu a água Mas ainda tem coco Pede cheio com cachorro e alegria Um pouco Morando aqui Tá sambando Não deixa ninguém sambar Meu amor Tá perguntando Se o seu pé de moça O seu pé de moça Só O seu pé de moça O seu pé de moça Só O seu pé de moça Oi, engandei Engandei Toma lá da mão Engandei 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 Meu grande Engandei Oi, engandei 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 Meu grande Meu amor Tá perguntando Como coisa que eu soubesse E de lá eu vim O quê? Deu lá esse verso Vem no calango, vem Seu amor na roda Para me dê Faz um chameu Olha um brigada E antes a sossega Meu amor Na roda Para me dê Faz um chameu Olha um brigada E antes a sossega E o outro lado Vou de lá Vou de lá Dona da casa Eu vim lá de cima Samba Eu só vou Eu quero só o Igor Desse bandeiro Galera na palma da mão Engandei Oi, engandeia Engandeia Oi, engandeia 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 Engandeia, engandeia Meu grande Engandeia Oi, engandeia E cadeia, e cadeia, e cadeia meu grande ar Eu amo E há algum tempo, eu fiz um espetáculo Chamado Obrigada Marrom, Flávia Saoli Canta Alcione Que está disponível lá no Youtube Então, quem puder se inscrever lá no meu canal Flávia Saoli É só se inscrever E os episódios estão todos lá à disposição Tem um... Um dos... O último trabalho da nossa rainha É esse aqui Tijolo por Tijolo É um disco incrível, maravilhoso E o nome da música de trabalho É Tijolo por Tijolo Que é uma das músicas mais incríveis Que eu tenho escutado assim nos últimos tempos Que fala de levantar De dar volta por cima E eu queria cantar pra vocês E depois a gente vai cantar outras coisas de Alcione Então vamos de Tijolo por Tijolo Claudemir Rastafari, Serginho Meriti Presta atenção na letra Vou botar aqui Vejo que o mundo desabe na minha cabeça Vejo andantes troços minha construção Enxugo os meus olhos, removo os meus cacos Entrego de fato a minha oração Hoje tudo posso em que me fortalece Há sempre um alguém pra estender a mão Oi! A vida é dura, feito rapadura Criatura, a vida é doce, mas não mole não É pôr a mão na massa e começar de novo Tijolo por tijolo Tijolo por tijolo eu vou quebrando pedra Partindo do princípio que o primeiro passo é meu Vou remover o barro, arregaçar as mangas Retirar a lama que ficou pelo caminho Hoje ainda com Deus jamais está sozinho Amanhã Amanhã Vou acordar de novo de manhã Te almoçar me redirecionar Pois sei que tudo isso vai passar de manhã Amanhã Ainda é tempo pra recomeçar Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Eu não desisto Criatura, a vida é doce, mas não mole não É pôr a mão na massa e começar de novo Tijolo por tijolo eu vou quebrando pedra Partindo do princípio que o primeiro passo é meu Vou remover o barro, arregaçar as mangas Retirar a lama que ficou pelo caminho Pois quem anda com Deus jamais está sozinho Amanhã Vou acordar de novo de manhã Te almoçar me redirecionar Pois sei que tudo isso vai passar de manhã Amanhã Amanhã Ainda é tempo pra recomeçar Eu não desisto Mesmo que o mundo te sabe Na minha cabeça Deixando em distraços minha construção Eu não desisto Eu não desisto Mesmo que o mundo te sabe Na minha cabeça Deixando em distraços minha construção Salve Marrom, salve Alcione Se vocês quiserem ouvir mais algumas vezes Essa música é só chegar ali na boutique O disco Tijolo por Tijolo Da nossa querida Alcione Está à venda e está lindo Se eu fosse você não perder essa oportunidade Vamos cantar mais um pouquinho de Marrom Eu acho incrível essa música Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por mim que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar É só você chamar Eu, eu parar Porque você não vai embora E não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Volcar por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Volcar por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar Ok Que eu vou Porque você não vai embora Porque você não vai embora Porque você não vai embora Porque você me liberta dessa paixão Porque 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 você me diz que não Não vai me amar Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Volcar por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Volcar por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você Por aí afora Distribuindo os sonhos E os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os seus desejos Já vêm cansados Desagradáveis Desagradáveis Eu quero o geral cantando comigo Vai! Não! Eu sei que tenho mil razões até Solta a voz Para deixar de me amar Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais alimentar Aquele amor Sofoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de me amar Amém Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Mais um pouquinho Quando eu não puder pisar mais na vida Amém Quando as minhas pernas não puderem apertar Levar meu corpo Junto com o meu samba Com o meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar E quando vem Quando eu não puder pisar mais na avenida Na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba Com o meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do mundo espiando A minha portela, a sua banheira Perdendo amanhã Faz o carnaval Antes de me despedir Vejo o alçambista mais novo Com o meu pedido final Antes de me despedir Vejo o alçambista mais novo Agora eu surto um lá da mangueira de vocês Pode florear aí se quiser Quero ouvir, vai! Mais uma vez Não deixe Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba De samba Pra gente samba Salve Alcione, gente Que beleza Obrigada Vamos pagodear um pouquinho? Vamos que vamos Quero vocês Puxa o que custar O quê? Sonho com você Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade Vai! Coreografia, hein? Beijos com sabor de mel Fala pra Deus Coreografia, vai Tem que fazer Eternizar Peça ao Pai em oração E as estrelas lá do céu Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Peça ao Pai em oração Meu coração está radiante Bate feliz, acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar Geraldo Vem se você quase a todo instante Meu cito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar Eu quero ouvir você Vai! Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai, quem me dera se eu fosse o céu Coreografia lá em cima, hein? Não dá pra viver assim Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero mais Eu te quero mais Agora eu vou ensinar pra ele Piquinini Aí, olha só Próxima música que eu vou cantar Eu sempre ouço por aí No refrão Rola o nome do belo Mas quem tá cantando aqui hoje É Flávia Então é assim, ó Combinado? 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 Estão combinados? Nome da pretinha aqui, ó Aliás, aproveita pra seguir aí no Instagram Arroba Flávia Saoli Oficial, hein? Vem, maestro! Não foi Tem que combinar É Flávia? Vamos lá? Eu tenho que fazer o terê, né? Vamos lá Vai Oh, que maravilha E é você Pra sentir tamanho e emoção Só a mão poderá dar o fim Na tristeza do meu coração Ai, vem, quer ficar? Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Já mais vou esquecer de você Quero a paz em meu interior Tem amor para lhe oferecer, eu sei Vem! Te desejo de quem eu te amo E eu sou o que é pra valer Quero a paz em meu interior Olha aí o combinado, hein! É menor, é menor Aí a gente vai mais um pouquinho lá atrás, ó E canta assim, ó Mal acostumado, quero ouvir! Amor de minha vida Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você eu não posso ser feliz Nem eu sem vocês, quero ouvir, hein! Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você eu não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Eu quero ouvir vocês, vem! Eu quero ouvir vocês, vem! Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você eu não posso ser feliz E eu sem você, meu bem Quero ouvir, quer ouvir? Você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você eu não posso ser feliz Agora é pra quebrar tudo, hein! Palma da mão, vai! Turkin Ué Ai-ai-ai-ai, ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Como um bocado pra te devorar Como um brigadeiro pra te lambuzar Bota a mão no bolso pra comemorar Vai te comemorar, vai te comemorar Dança o fiozinho pra te conquistar Ouvio o violeiro toca e se toca E hoje eu vou dançar A tifueira que faz se te arrombar E essa galera é de baixo da saia que eu vou É de baixo da saia que eu tô É de baixo que eu vou ficar É de baixo da saia que eu tô É de baixo que eu vou ficar Só pra te olhar Ai, 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 ai Mulher, vem cá, não consigo cumprir direito de tua defesa Tô precisando dar um jeito de te conquistar Ou quem sabe só tem um jeito que é te agarrar Me dá um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo tá gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carinhos nós dois vamos nos amar Mesmo deitador de pé você vai ser minha mulher Vou dizer ai, ai, ai Ai, 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 bota papai, maninha Que tá gostoso pra danar Ai, 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 bota papai, ai, ai, bota papai, ai, ai, bota papai, ai, 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 bota papai, maninha Já que tá gostoso deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Você é meu amor Me ensina a fricotar Me corte no povo Eu vou te usar de água de coco Tô bom, 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 batir com o bom Cicote do povo Vem aqui, te quero do meu lado Vem aqui, te quero do meu lado Nossa muda vai se comportar Vem aqui, quero ir ao lado Só tem esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Por favor, fazer sempre contar Olha a coreografia, hein, vai, Paulinha Sou seu namorado Vem, vem, vem Fica a loda na Sou seu namorado Que calor danado Sou seu namorado Que calor danado Sou seu namorado E molho era um cara bem legal Na nossa ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho Cadê meu pimpolho? Vem, vem, vou esperar ele chegar Cuidado com o pimpolho Peraí que eu tô dançando e o pimpolho tá de olho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Quero ouvir vocês Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o bifolho tá de olho Ela tá dançando e o bifolho até o chão, hein? Cuidando com o bifolho Eu sou bifolho, eu sou humida, mulherada Vejo todas separadas e vejo para de mulher Abaixar logo devagar e ver o bifolho tá acabando Tá acabando, tá acabando, tá acabando Tá acabando, tá acabando, tá acabando Tá acabando, tá acabando, tá acabando Agora pode levantar Ai, 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 ai Bate palma aí Ai, 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 ai Quem gostou faz muito barulho Obrigada, Chiquinho, meu bichinho. Nosso pimpolho maravilhoso. Que beleza. Bom, amigos, são a família que a gente escolhe, né? É muito bom estar entre amigos. A família é maravilhosa. É quem nos dá aquele suporte. Mas quando a gente pode escolher os amigos, esses amigos que se tornam irmãos, eu tenho vários amigos muito queridos, muito importantes. Eu vou olhando para cada um deles. Obrigada. Obrigada, 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 meus amores. Sem vocês, de verdade. Cada um de vocês. Eu vou olhando no olho de cada um. Zé, Igor, Marcelo, Papito, Sante. Sante. Hoje eu quero dedicar essa música especialmente para o Sante. Chora não, hein? Nós, amigos, nós que passamos por essa luta diária, né? Então, obrigada por tudo. Rafa, Mil, Cláudia. Nossa outra Cláudia da produção. Jefferson Martins, muito, muito, muito obrigada. Ana Canto, Janaína Bortes, minha maravilhosa. Meus amores todos. Sofia, Soninha, Karen. Gente, cadê a minha mãe? Ale, muito obrigada. Lu, Vasmo, muito obrigada a todo mundo. E vocês que estão com seus amigos, Andréia, meu amor, meu amor, meus amores, obrigada. Vocês que estão nos nichos de vocês, aproveitem para falar para os seus amigos o quanto eles são importantes. Porque a vida é muito curta. É um suspiro, assim, um respiro de nada. Então, aproveita agora. A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Obrigada. Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Quero chorar Meu amigo, amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você E em forma de samba Mandou me dizer Com outro argumento Lenoca Por toda a nossa amizade Esclarecendo as verdades Sem medo de agir Alô, vocês, hein? Em nossa intimidade Você vai me ouvir Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você E em forma de samba Mandou me dizer Bom outro argumento Bom nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo as verdades Sem medo de agir Em nossa intimidade Em nossa intimidade Você vai me ouvir Bem cedo na vida Bem cedo na vida que eu procurei Quero chorar Valeu Quero chorar Quero chorar Valeu Seu choro Quero chorir Seu sorriso Valeu por você existir Amigo Valeu 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 Que maravilha vocês E olha só O bom é que a gente Quando pode contar com os amigos Tudo fica beleza, tudo fica belezador Tudo fica claro Não é isso? Então vamos lá Clareou Clareou, clareou A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Bande a cabeça, amiga A vida não é tão ruim O mundo a gente pede Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda Não chegou ao fim Tenha fé na criança Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar Pra quem Deus prometeu Deu demais, agora chega Chega de achar que tudo terminou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar Mas um novo dia sempre vai raiar Clareou Clareou, clareou Clareou Clareou, clareou Clareou, clareou Clareou Aí olha só, depois que clareou 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 E vai na fé Manda essa tristeza embora Sua hora vai chegar Ergue essa cabeça Muita calma nessa hora Vai se acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Motiva a semente do amor Segue em frente, não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreão, fora da luta, não pode correr Ninguém poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de só, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar A vida precisa aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Muita calma na mão Ergue essa cabeça Muita calma nessa hora Quando acreditar O novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Ergue essa cabeça Ergue essa cabeça Mete o pé e vai na fé Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Quando acreditar O novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Ergue essa cabeça Muita calma nessa hora A chuva só vem quando tem que molhar É Deus quem aponta a estrela Muita calma nessa hora Quando acreditar O novo dia vai raiar Sua hora vai chegar É Deus quem aponta a estrela Maravilha! Olha só! Eu também sou compositora Eu queria cantar uma música Uma música pra vocês Uma sobe Uma Música de empoderamento feminino Que essa semana me deu muita alegria Essa semana eu participei De um programa incrível É... Chamado Eu Nunca Pensei Que E eu fui convidada Pela nossa querida Luísa Helena Trajano Pra participar do programa dela E eu fiquei encantada Porque ela gostou dessa música Que empodera outras mulheres Vamos lá! Primeiro pra galera entender a letra Né? E eu queria muito que os meninos Nos apoiassem nesse movimento Porque tem espaço pra todo mundo, né? Então, os homens já conquistaram O lugar deles E a gente tá ali a passinhos de Não tão formiga assim Porque a gente já tá bombantes Não é isso? Mulheres fazendo roda de samba Maravilhosa Tamo aqui nesse palco Então, eu queria muito que vocês curtissem essa música Vamos no sapatinho Pra galera entender a letra Presta atenção na letra Presta atenção na letra Mulherada aí ó Presta atenção Quando a gente se junta Quando a gente se junta Não tem pra ninguém É de arrepiar Meu Deus que bem que faz Poder pegar na sua mão Me levantar Palma da mão Quando a gente se junta Não tem pra ninguém É de arrepiar Meu Deus que bem que faz Poder pegar na sua mão Me levantar E levantar a outra Que vem logo atrás Quando a gente se junta Não tem pra ninguém É de arrepiar É de arrepiar Meu Deus que bem que faz Poder pegar na sua mão Me levantar E levantar a mana Que vem logo mais ser mulher Somos guerreiras Nós somos bem mais fortes Do que se pensa Por natureza A sua dor é minha também A sua vitória me faz tão bem É hora da união Então vem Chegar pra cá Me dá sua mão A luta não será em vão Chegou a hora Da nossa libertação Vem pra somar Vou te brincar A gente vai nos poderar De mana em mana Uma sobe Puxa a outra Chegar pra cá Me dá sua mão A luta não será em vão Chegou a hora Da nossa libertação Vem pra somar Vou te brincar A gente vai nos poderar De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra 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 Uma da terra tremer A luz que realiza meu viver O sol do meu amanhecer É você, é você meu bem querer A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro medo lugar Sem trança e ver se errar E é tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer A luz que renda o meu viver O sol do meu amanhecer É você É você É você Faz um Flamengo aí pra mim Eu queria muito que vocês aplaudissem Esses meninos maravilhosos Bate palma aí minha gente Aqui no metal Vavido Surdo Marcelo Moreno Caixa, pandeiro O negócio que eu tinha sido lá Oonga Esse negócio que eu tinha sido aqui Cuica Igor Leumus Contrabaixo Mais fácil falar né Contrabaixo Cegar-lo Cegro gato Hoje ele cadê o óculos Ele tirou o óculos Meu amigo maravilhoso Modelo Na bateria Santiago Batera Aqui na viola Maravilhoso Meu sorriso Maravilhoso Sorria No violão Tiago Batera Tiago Batera Vocês são maravilhosos Muito obrigada Cláudia Soares Muito obrigada Obrigada Jefferson Matisse Minha produção A todos os meus amigos E uma salva de famas pra vocês Muito forte Muito forte Sem vocês no rola E eu cantando aqui humildemente pra vocês Quem gostou faz barulho Vem, 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 vem Chora Eu não, não vou ligar Ei, 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 ei Nós me apagar Pode chorar Pode chorar Nós chorar Chora Eu não, não vou ligar Eu não, não vou ligar Nós chegou a hora Nós me apagar Pode chorar Pode chorar Vem Trigou comigo Sem ter porquê Eu vai Vou festejar O teu sofrer Eu quero geral cantando e batendo na palma da mão Wilson, muito obrigado E mais antes do que chorar Chora Chora Não vou ligar Eu não, não vou ligar Gaspar Gaspar Obrigado Gaspar Obrigado 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 Eu não, não vou ligar E mais antes do que chorar É um bom Bate mais Bate mais Bate mais